Fale das leis do universo, qual a mais importante na sua opinião? Não tem mais importante, todas elas são interligadas, tá? Mas eu diria que todas elas se baseiam no mentalismo, né? O mentalismo, existe o seguinte, existe uma diferença entre lei e princípio. Princípio, eu explico todos os princípios e a maioria das leis dentro do meu livro Segredos da Vida e as Regras do Jogo. Os princípios é que tudo inicia a partir dele, então é um princípio, é irrefutável. Lei, você já consegue burlar, mas princípio não. E o princípio do mentalismo, ele diz que tudo é mental, tudo começa na mente. E é o que a gente está falando aqui agora. A questão da imaginação, de você imaginar, tem que estar na mente. Assim como é dentro, é fora, correspondência. Porque tudo vibra, e quando você visualiza e sente, tudo vai vibrar. Vibrar em ritmos, de um ritmo, de um polo ao outro. Já estou dizendo todos os princípios aqui. Tudo. Então, quando você sente a emoção, você emana isso para o universo, atrai pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão realizar aquilo que estava dentro, também vai ser fora. Por isso, quando orar, vá para dentro, feche a porta, e aquilo que seu pai vê em segredo lhe será dado em aberto, em público, ou seja, na vida real. Quando você for orar, sinta que já é seu, e assim será. Mateus 6, 6. Tudo está na Bíblia, gente. Tudo está de uma forma magnífica, só que as pessoas não sabem ler. Então, no meu livro, eu vou explicando certas coisas ali, tá? Meu Manau, me responde uma pergunta. O que você acha do Ho'oponopono? Pratico há um bom tempo, já aconteceu algumas coisas boas, mas muito longe dos meus sonhos. Devo continuar? Tudo é maravilhoso, e tudo funciona, num certo nível de consciência. Eu não uso nada. Aí você fala assim, como assim não usar nada? Eu não faço, eu não uso nada externo. Por quê? Porque está tudo dentro da sua cabeça, está tudo dentro da sua mente, está tudo dentro do seu coração. Não é alguma ferramenta externa que faz isso. O Ho'oponopono é maravilhoso. Principalmente para quem está começando e entender sobre alguma coisa. Mas quando você coloca o poder numa ferramenta, é aí que está o seu problema. O poder está dentro de você. Assim como Deus, assim como todo o universo está dentro de você. Você é feito disso. E você, quando usa uma ferramenta, seja um japa-mala, seja Ho'oponopono, seja uma mentalização, seja meditação, é exatamente para acessar isso em você, porque você ainda não sabe. O Indomáveis, ele te ensina a fazer isso sem ter que usar nada. Lá dentro tem alguns exercícios que você vai fazer para que você seja a ferramenta. E nada de externo. Ah, eu vou usar uma vela, eu vou usar um não sei o quê. Gente, não precisa. Todas as coisas externas servem para tocar você e fazer com que você cocria. Então, quer melhor do que você mesmo tomar o controle sobre si? E é isso que a gente ensina dentro do Indomáveis. Luiz, se eu entrar ainda, tenho chance com o meu amor, quero ele para sempre. Sim, principalmente porque você precisa de amor próprio primeiro. Na hora que você tiver esse amor próprio, automaticamente ele também vai querer estar com você para sempre. Você precisa ser uma pessoa melhor. Eu tenho japa-mala, depois do Indomáveis eu não uso mais. Só a mente, aprendendo muito. É isso. Quando você expõe sua consciência, você tem todo o controle sobre o mundo. Sobre o seu mundo. Entende? Você não tem controle sobre as outras pessoas porque todos nós estamos cocriando ao mesmo tempo. E cada um tem o livre arbítrio. Então, você tem o controle sobre si. Ou não. Ou você tem o controle sobre si mesmo. Ou as pessoas estão controlando você. Na sua vida, entendeu? O que é mais forte para mudar o subconsciente? Pensar ou falar? Ah, tá, entendi. Pensar ou falar? Nenhum dos dois. É a emoção. Tanto falando quanto pensando. Quando você fala, você tem que pensar. E para pensar, você está meio que falando. Só que não em voz alta. Mas na tua cabeça, você está visualizando imagens. O subconsciente, ele é através de repetição ou impacto emocional. Ou seja, tem que visualizar para que tenha o impacto. Só falar por falar. Fala aí, garfo. O que você sentiu? Nada. Porque não importou. Porque não deu, não tem importância. Agora, pensa num garfo de ouro colocando a comida mais gostosa no mundo na sua boca. Quero livro, como faço em jovem? Livro na bio. Só clicar lá, tem o livro para todo o mundo. E no Brasil tem frete grátis e tudo mais. Sentir o que é melhor. Não tem melhor. Acabei de explicar. O que você precisa é sentir. É o sentimento. Não falar ou pensar. É sentir. É isso que faz com que gere sinapses neurais no seu cérebro. Entendeu? Não é só ficar falando. Aliás, falar não adianta nada. Adoro todos os seus ensinamentos. Mas quando comprei o livro, a meditação guiada a sete fases foi uma das coisas mais profundas que me aconteceu. Precisa que eu tinha... Parecia que eu tinha entrado em um transe profundo. Flutuando. É, show demais, né? Oi, Manoel. Boa tarde. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Manoel, fala um pouco sobre mantras e decretos. Mantras e decretos ajudam bastante a você reprogramar a sua mente. Mas é lento. Dentro do Indomáveis eu tenho exercícios para você quebrar isso, tá? De uma forma mais rápida. E é maravilhoso. Principalmente o mantra e decreto, que para mim é a mesma coisa. Interno. Tudo é aquelas frases e mantras que você vai falando para si mesmo, colocando na sua cabeça repetidamente. O quanto você é maravilhoso, o quanto a vida é abundante, o quanto tudo vem com mais facilidade para você, sem esforço, sem dificuldade. Eu acho muito bom. Mas não é eficaz. Nada que é externo é eficaz. Tudo está em você. Muda você e o mundo vai mudar. É difícil entrar na vibração da riqueza? Não. E tem alguma dica para fazer isso? Sim. dominar a sua mente. A riqueza é natural. A riqueza é bem material, tá? O que você precisa é entrar na frequência da prosperidade. E a prosperidade te faz ter comportamentos que geram riqueza, tá? Não é difícil entrar nessa frequência para quem já domina a mente, para quem já é indomável. Quem está numa frequência negativa, quem está numa frequência de escassez, de falta de amor próprio, sabe? Olhando para a sua foto, percebo que você tem dificuldades com a sua autoimagem, com a ideia que você tem de si mesmo. Você não se vê uma pessoa poderosa, uma pessoa rica e uma pessoa que merece abundância na sua vida. Você precisa mudar esse paradigma, entende? Responde aí se eu estou errado. Quando você se conecta no seu eu verdadeiro, você consegue ler a si mesmo e até as pessoas também. Assim como eu faço com vocês. Só olhando a fotinha. E olha que é bem pequenininha aqui, não dá para ver muito. Mas o que eu vejo não é a imagem, o que eu vejo é a energia que vocês passam. E foto é sempre a melhorzinha, né? Foto é sempre enganando. Tira uma dúvida. Se tem pessoa invejando a pessoa, essa pessoa tem o poder de desistir só pelo olhar da outra pessoa? Quanta pessoa? Adriana, tira uma dúvida. Se tem pessoa invejando a pessoa, essa pessoa tem o poder de destruir só pelo olhar? Não. Ninguém tem o poder sobre o outro, a não ser que você permita. Entendeu? É você que... A pessoa emana uma frequência. Todo mundo tem o poder de emanar uma frequência para outra pessoa. Seja negativa, positiva. A questão é, se você está naquela frequência, você recebe. Porque, na verdade, você está atraindo. Então, destruir uma pessoa só com o olhar, o que é isso? Não é X-Men, não, gente. Ninguém tem o poder de te destruir. Agora, se você estiver nessa frequência negativa, você vai atrair sim aquilo. Você vai se conectar com a pessoa e você atraiu, entende? Todo mundo está emanando energia o tempo todo, frequência o tempo todo. Indomáveis. Election e The 어췸 A acúria A acúria A acúria Indomáveis. Obrigado.